Se detesta a política e já quer mudar de canal, eu entendo, mas a política, com todos os seus problemas, faz parte da sociedade e a sociedade pode, se quiser de verdade, mudar a política. Para mudar, você precisa se interessar, não é só votar a cada dois anos e fazer uma manifestação quando a coisa aperta. A gente quer discutir política, governo, sociedade com você, até porque os problemas são muito complexos para alguém resolver sozinho. www.projetosp.org.br VPS, porque dá sim para fazer diferente.